Jujutsu Kaisen é um dos animes mais populares da atualidade. Esse anime, desde que foi lançado em 2020, é um completo sucesso. E o motivo para isso são diversos, mas o principal de todos é a sua história, que é um completo absurdo. Satoru Gojo, Ryomen Sukuna e Tadori Yuji, todos esses são personagens criados por Jujutsu Kaisen. Atualmente, eles estão entre os mais populares dentre todos os animes. Não dá para negar que Jujutsu Kaisen, mesmo sendo um anime tão novo, é realmente um tremendo sucesso. E muita gente, nos dias de hoje, se pergunta onde é e como pode estar assistindo Jujutsu Kaisen dublado. E nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês as duas melhores plataformas, os dois melhores aplicativos para assistir Jujutsu Kaisen dublado, tanto no celular quanto no computador. Então, se você aí gosta de Jujutsu Kaisen e quer saber onde pode estar assistindo esse anime maravilhoso, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou mostrar para vocês. Mas antes, se você ainda não me conhece, é muito prazer. Eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. O meu Insta está aparecendo aqui na tela para caso você queira me seguir. E olha, dizem por aí que eu sou muito bonito. Então, se você quer ver se eu sou bonito mesmo, segue lá no Insta. E claro, eu não poderia começar esse vídeo sem antes agradecer a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês que apoiam o canal. E se você está aí do outro lado e também quer ajudar o canal, se torne membro. E assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se você for tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, rapaziada, como eu falei para vocês, Jujutsu Kaisen é um completo absurdo. Desde que esse anime foi lançado, ele quebrou tudo que foi recorde, sério mesmo. Ele foi lançado durante a pandemia e eu assisti esse anime quando ele foi lançado. Eu fiquei simplesmente maravilhado com ele. A história, a sua animação, são simplesmente de outro mundo. E nesse ano, para melhorar ainda mais, foi lançada a segunda temporada do anime. Que mais uma vez, superou todas as expectativas. Se a primeira temporada foi simplesmente incrível, a segunda temporada foi um completo absurdo. Tanto em animação, quanto em ação, luta, história, meu amigo, não tenho o que dizer. Jujutsu Kaisen é simplesmente muito bom mesmo. E bem, rapaziada, agora sem muita relação, eu vou mostrar para vocês quais são os melhores aplicativos. Ou pelo menos os aplicativos que eu uso para poder assistir Jujutsu Kaisen dublado. E bem, gente, o primeiro aplicativo que você pode estar assistindo a Jujutsu Kaisen dublado é a Crunchyroll. E vai lembrar que na Crunchyroll, você pode tanto assistir dublado quanto legendado. E também vai lembrar que a Crunchyroll é uma plataforma híbrida. Ou seja, você pode tanto usar a sua versão paga, quanto a sua versão gratuita. E em ambas, você consegue assistir Jujutsu Kaisen dublado. Só muda que na versão grátis, você tem algumas limitações, como ter que assistir episódios de Jujutsu Kaisen com anúncios. Mas aí, você que escolhe, caso você queira pagar, você vai ter tudo liberado. E como vocês podem ver aqui na minha tela, eu estou na aba de Jujutsu Kaisen. Vocês podem ver aqui que tem tanto a primeira temporada quanto a segunda. E também tem o filme. Eu estou na versão gratuita. Aqui na primeira temporada, eu vou abrir aqui um episódio. E como vocês podem ver, está aqui o episódio. E ele está dublado, mesmo eu estando na versão gratuita. E quando eu dou play, o episódio começa. Só que não vai mostrar para vocês porque a Crunchyroll bloqueia gravações. Lembrando, você pode acessar Crunchyroll tanto pelo celular, quanto pelo computador. E outra plataforma que eu indico bastante para poder assistir Jujutsu Kaisen, é claro, é a Netflix. E como vocês podem ver aqui na minha tela, na Netflix, tem tanto o filme Zero, quanto também Jujutsu Kaisen, primeira temporada. Infelizmente, ainda não lançou a segunda. Mas logo em breve, vai chegar aqui. Mas de qualquer forma, se você ainda vai começar um anime, está aqui a primeira temporada. E olha, ela está dublada na Netflix. E caso você queira ver o filme Jujutsu Kaisen Zero, que também é um espetáculo. Ele também está aqui na Netflix, disponível, também dublado. Mas enfim, agora eu quero saber de você. Qual plataforma você usa para assistir Jujutsu Kaisen? Qual é a melhor? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, eu não poderia finalizar esse vídeo sem antes agradecer a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês que apoiam o canal. E se você está aí do outro lado e também quer ajudar o canal, se torne membro. E assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se torne membro hoje e eu estou te esperando lá no grupo do WhatsApp do canal. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!